Olá! Segue aqui uma apresentação aqui do equipamento que mede aqui Return Loss, tá? O famoso aqui, ó, Site Master, tá bom, gente? É o equipamento que serve aqui para medir, ó, elementos radiantes, né, como antenas, cabos, identificar onde está a perda do sistema, ou medir o Return Loss do equipamento. Aqui é um produto nosso, ó, desenvolvido aqui no Brasil, tá? Tem várias versões aqui, desde 50W até 500W, ou maior de potência sobre encomenda, tá? Só que aqui tem um parâmetro que é a potência direta, né, e a potência refletida, o Return Loss, que vai devolver, né? Então, nossa carga aqui, Return Loss, 200W, esse não é o padrão militar, tá? Ela tem um Return Loss assim melhor ou igual a 16DB. Então, vamos fazer uma curva aqui, ó, deixa eu ver quanto que deu nossa carinha aqui, ó. Olha o marker aqui, ó. O melhor caso aqui, ela deu 29DB e o pior 19DB, quer dizer, ela já atende já, tá? Para uma potência de 250W. Tá bom, gente? É isso aí, ó. A que segue aqui uma carga menor, de potência menor, né? A potência maior aumenta a dissipação e os elementos internos. Potência menor, troca o elemento e troca a área de exposição de calor. A troca de calor é menor. Aqui é uma versão menor, mais compacta, né, para um bastidor específico, né, de um cliente. Outro tipo de antena aqui, ó. Ah, tem conectura UHF e EN, tá bom? Esse aqui é o UHF, ó. UHF. Esse aqui dá um protótipo, mas ele tá solto aqui ainda. Tá bom? Tem outras cargas aqui. Aqui tem nossa antena aqui também, ó. Para radiodifusão, tá? Outra antena aqui, ó. É isso aí, gente. Tá bom? Produtos nacionais gerando empregos aqui no Brasil de alta qualidade. Tá bom, gente? E aqui é o nosso Site Master, aqui, ó. Vou medir aqui, ó. Muito eficiente, né? Você dá um edit aqui, ó. Você consegue passear aqui, ó. Tá vendo um marker aqui? Indite onde está o melhor caso ou o pior caso, ó. O quanto mais alto aqui, ó. O mais alto é a potência refletida em uma determinada frequência. Tá vendo, ó. Indite dB aqui em... 134 MHz. Esse vem melhorando aqui, ó. Ó, Dudu. Vai melhorando lá. Tá vendo, ó. Esse já é um padrão militar, já, ó. 68 fãs de dB. Vai embora. É isso aí, gente. Espero que tenha ajudado aí, tá? Desclarecer aí. Nossas medidas aqui. Testes de ensaio de laboratório aqui. E até a próxima aí. Escreva-se no nosso canal aí, ó. Tire suas dúvidas. Desculpe de perguntas. Será um prazer de poder me ajudar, tá bom? Até a próxima aí. Valeu aí. Um abraço aí. Muito obrigado, hein. E tenha em mente, hein. Empresa Nacional de Empregos aqui no Brasil. Valeu aí. Um abraço. Tchau, tchau.